Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo aqui específico mostrando esta batedeira. É a batedeira Duicook Inox Premium da Mundial. Mundial, acho que é assim que se fala. Eu tenho gente que fala Mundial, tem gente que fala Mundial. Então, essa batedeira aqui, gente, eu ganhei ela. Foi um presente de Marie Dex no final do ano passado, de 2018. Foi em dezembro que ele me deu, um pouquinho depois do Natal. Mas, gente, se vocês acreditam que foi uma correria tão grande, mas tão grande que eu ainda não usei. Então, hoje eu vou estar aqui mostrando ela em detalhes para vocês. Eu tinha prometido esse vídeo. Então, agora eu vou abrir aqui junto com vocês. Eu já abri, claro, mas eu ainda não utilizei. Então, eu vou usar ela hoje e eu vou mostrar para vocês tudinho o que vem. Se você está interessado em comprar uma batedeira, eu vou dar as minhas considerações no final do vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. Começando aqui, bora lá. Ela é fácil de montar, é rápida e é potente. Vou dizer isso para vocês depois que usar, tá bom? Ela faz bolos, tortas, rocamboles e cupcakes e muito mais. Claro que eu vou pegar várias receitas no Google, né? Para estar aqui fazendo. E no conteúdo dela, tem falando que vem uma batedeira, duas tigelas. Uma tigela de 2,3 litros e uma tigela de 4 litros. Vem a base, vem um par de batedores para massas leves e vem o manual de instrução. Então, vamos parar de blá, blá, blá. E vou aqui abrir. Calma aí que eu estou gravando para vocês com o celular, que a minha câmera é muito pesada e o meu tripé está com problema. problema. Probleminha na rosca do tripé. Gente, aqui é a nota fiscal dela, tá? Deixa eu ver aqui, falar para vocês quanto que eu paguei. Foi nas lojas americanas, tá? Aqui a nota fiscal emitida. ela foi R$200,00, tá, gente? Foi R$199,00. Ó, aqui a descrição, tudo direitinho. Não, na verdade, gente, não foi R$199,00. Vamos lá, recapitulando. Ela foi R$149,90, tá? É porque eu comprei outras coisas aqui, ó. Comprei biscoito para o meu filho e tal. Então, como eu pedi a nota fiscal da batedeira, e como eu tinha comprado várias dessas coisinhas aqui, então veio junto, né, com a nota. Mas ela foi R$149,90. Foi R$150,00, tá? Espero que vocês depois não coloquem aqui na descrição. Ai, Pedrita, quanto que custou a batedeira? Gente, eu estou falando. A batedeira foi R$149,90. Aqui está, deixa eu botar aqui, ó, as peças. Tá, ó. Vem essas duas pais, né, que é assim que se fala. Ai, vem os potes, ó. Tirar aqui do plástico. Realmente, gente, primeira vez, primeira vez, eu só olhei, eu não, ó, eu escolhi a preta, porque além dela ser mais barata, tinha de outras cores também, tá? Eu acho que tinha a vermelha e, se eu não me engano, tinha a amarela. Mas ela foi mais barata, porque, até porque a minha, algumas coisas na minha cozinha são pretas. Deixa eu tirar aqui do saco, pra mostrar pra vocês. Isso daqui deve ser na parte de encaixar lá na base. Ó, essa daqui é a maior, né, a maior e essa é a menor. Hoje eu vou utilizar a menor, porque eu vou fazer a medida de um bolo, a receita de um bolo nesta batedeira. Hoje, é hoje, é hoje que você vai ser usada. Olha aqui, ó, aqui é a base. Nada demais, nada de extraordinário. Ah, sim, ela deve ser desse lado aqui. Aí, aqui vem dizendo, ó, um, dois, três e quatro. Eu vou no três, né, porque é pra bolo. Acredito que seja. Eu vou dar uma lida rápida aqui, ó. Vem aqui dentro, vem uma espátula, que legal, pra, pra gente tirar, né? Ó, já arranhei aqui dentro o negócio. Já viu que a espátula arranha o troço, gente? Ó. Melhor usar a minha de silicone. Essa daqui é de plástico e bem duro, por sinal. Vou usar a minha de silicone que eu tenho aqui. É, que mais, que mais? Aqui é a base, né, que eu vou montar. Vou tirar aqui, daqui de dentro, desse papelão, ó. Ela é assim, ó. E eu vou montar aqui nessa partezinha aqui. E ali dentro tá, deve ser o manual de instrução. E como passe de mágica, quando eu voltar, já vai estar montado. Pronto, amor, e já voltei. Já tirei aqui da sacolinha, mas eu não instalei ainda, porque eu quero mostrar em detalhes pra vocês. Tem muita gente que tem dúvida em qual batedeira comprar. Eu comprei essa, gente, não foi pelo valor. Tinha até umas mais baratas, tá? É, na minha escolha, lá na minha busca, é, tinha umas mais baratas do que essa de R$149,90. Mas o que que acontece? Eu gostei dela por eu sentir que, além disso daqui ser muito resistente, tinha umas que era de acrílico e eu não gosto muito do acrílico, porque o acrílico arranha. Se bem que esse daqui eu não sei se ele vai arranhar, mas é só não passar a esponjinha na hora de lavar a parte mais grossa. Passa aquela esponjinha a parte amarela, tá? E outra coisa, eu tenho muito cuidado com os meus eletros, né? Então esse daqui vai ser mais um pra somar. Eu já tenho o mix e o meu mix, o que que aconteceu? Teve um probleminha com o meu mix, mesmo eu tendo vários cuidados, né, com ele, porque o mix, gente, geralmente é pra fazer um shake, alguma coisa assim mais leve e eu tava usando o meu mix pra fazer bolo. Eu bati a massa de bolo com o meu mix. Então, dei uma travadinha na parte onde bate do meu mix, depois eu vou até ver alguma autorizada pra mandar consertar e eu precisei de uma batedeira pra fazer bolo, que tem muito tempo que eu não faço, até por conta do meu trabalho, né? Que eu tenho ficado muito, muito, muito sem tempo. E aqui, ó, gente, tem duas, vamos lá pras especificações da batedeira, né? Se não eu começo a falar, 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 falar e já viu. Vem duas superfíciezinhas aqui, ó, dois orifícios, né? E eu acredito que seja, ó, esse daqui pra o pote menor, né? Esse para o pote menor e esse maior aqui para o pote maior, ó, encaixa certinho, tá vendo, pessoal? E aqui a base da batedeira, ela é assim, vem aqui o nome certinho, aqui embaixo, ó, essa parte aqui é pra ser encaixada aqui, que eu vou encaixar certinho com as duas mãos, que agora eu tô pegando o telefone pra gravar pra vocês. E essa parte aqui, ó, deixa eu tirar aqui essa parte, que eu não vou usar essa grande agora. E essa parte aqui é a parte, olha, onde a gente encaixa a pá, né? A gente encaixa a pá, deixa eu tentar encaixar, eu acho que já foi, não. Pronto, já, não. Pronto, foi, agora foi. Depois que dá o clique, foi. E aqui em cima, ó, pessoal, é onde a gente tira o, é, desencaixa, ó, quando aperta. Vamos lá, vamos ver se é assim mesmo. É assim mesmo, tá vendo? Agora eu vou colocar aqui as duas pás, tá? Vou colocar aqui certinho, vou encaixar aqui e vou lá pra cozinha pra fazer um bolinho bem gostoso pra filhote, e vou mostrar pra vocês. Se você quiser ver como é que vai ser esse bolo, como é que vai ser usando essa batedeira, continua aí assistindo o vídeo e não esquece, já deixa o meu joinha pra tá me incentivando a gravar mais vídeos pra vocês e pra vocês receberem aí em primeira mão os próximos vídeos, clicando no sininho que tem aqui embaixo pra você tá recebendo sempre em primeira mão. Já volto. Bom, pessoal, acabei de encaixar aqui, dá um certo trabalho e eu acho que ele ficou, é, é, eu acho que é da, do design dele ser meio tortinho pra lá, ó, tá vendo como que fica? Já tá encaixadinho, mas eu vou levantar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Tá bem encaixadinho, já coloquei aqui qual vai ser a bandejinha que eu vou usar, mas lá na cozinha eu vou levantar, né, porque eu vou colocar os ingredientes do bolo, então partir o cozinho fazer bolo com a batedeira nova, vamos lá, se você quiser ver, vem comigo. Oi, gente, tô de volta agora aqui na cozinha pra gente testar a batedeira, já está aqui, olha que linda a minha batedeira. Gente, eu vou fazer esse bolo aqui, ó, é, bolo pronto, tá, de massa pronta, que eu não sou a que se peço nos bolos, mas quem sabe agora com a batedeira legal, né, eu possa fazer aqui um bolinho com receita mesmo, medição, assim, aquelas coisas todas. Então, esse bolo aqui, ele pede 3 ovos, 2 colheres de margarina e 150ml de leite. Eu ia colocar, pessoal, como eu falei pra vocês desde o início do vídeo, ah, eu vou usar essa menorzinha, só que eu acho que vai ficar muito cheio se eu colocar essa menorzinha, sabe? Então, pra não ter riscos de transbordar, eu vou usar a grande mesmo. Então, vamos lá, colocar a grande mesmo, né, vou colocar os 3 ovos, colocar tudo direitinho, tudo certinho e vou bater no número 3. Não, eu vou começar aos pouquinhos, né, pra ver como que é o funcionamento. Vou pedir ajuda aqui pra gravarem pra mim aqui em casa e vou mostrar pra vocês na hora que estiver batendo, tá bom? Então, vamos lá que eu vou colocar aqui agora todos os ingredientes do bolo e já volto. Bom, gente, eu coloquei aqui a maioria da medida, agora tá aqui a medidinha do leite, e não vou colocar tudo porque eu vou ver aqui, de acordo, eu vou colocando mais, né? Tá pedindo 150ml de leite. Agora eu vou levantar aqui, vou pedir ajuda aqui pra gravar pra mim. Pega aqui, amor. Aqui eu vou gravar aqui pra vocês, fazendo. Aí aqui, ó, gente, vou encaixar. Pronto, encaixei. E agora eu vou ligar. Ai, que medo, meu Deus do céu. Vamos lá, vou ligar aqui. O Due Cake, Cake Inox. Vou botar no primeiro. Tá girando. Agora eu já entendi o porquê daquela espátula. Eu acho que com a espátula a gente vai misturando aqui. Mas eu não vou usar aquela, eu vou usar essa minha aqui de... É, sinfone. Eu coloquei no zero, no um, gente. Eu acho que esse um já é forte. Eu acho que esse um já é forte. Eu acho que não precisou colocar no dois nem no três. Porque aqui, ó, vem dizendo que pra boa não o três. Só que já misturou bem. Olha que legal. Agora eu vou colocar aqui, porque eu sempre faço duas cores. Eu vou pegar uma parte desse daqui e vou colocar na forma. E vou colocar um pouco de mescal aqui, de achocolatado. Pra fazer a outra parte dele escuro. Depois eu mostro pra vocês. Bom, gente, agora eu já tirei uma parte. Já coloquei lá no coisa, lá na forma. Agora eu vou misturar aqui com o achocolatado. No um também, porque eu achei um bem forte. Prontinho. Não precisa nem misturar muito, porque já foi, ó. Já deu uma misturada e eu gosto que fique mesclado mesmo. Então agora eu vou botar essa outra parte lá e depois eu mostro pra vocês. Olha, gente, a melequeira que tá aqui de bolo. Mas eu amei, gente. Eu gostei muito dela. Sabe por quê? Porque como eu tava acostumada a bater no mix, o que que acontecia? Não ficava cremoso assim. Tá muito cremoso. O bolo tá muito cremoso. Eu acredito que vai ficar bem legal. E eu dou uma misturada assim depois que eu coloco, ó, gente. Pra ficar mesclado, tá? Agora eu vou levar aqui esse bolo alto de forno. E vou lavar aqui a minha, vai ser a primeira lavadinha. Já vou higienizar tudo direitinho pra deixar ela aqui pra ser utilizada outras vezes. Se vocês tiverem alguma receita aí bem facinho, com batedeira, gente, deixa aqui abaixo pra mim. Que eu vou estar fazendo a receita que você me enviar, tá bom? Então agora, e deixa o seu nome, deixa a receita, deixa tudo certinho. Uma coisa bem facinha pra mim tá fazendo aqui. E ainda vou divulgar, se você tiver canal, ou se, dependendo de quem seja, né, que me mandar a receita. Vou dizer se é seguidora, vou falar quem foi que me mandou. Mas me deixa uma receitinha aqui bem fácil, que dê pra fazer na batedeira, que fique bem gostosa. Tá? Agora eu vou colocar aqui no forno, como eu falei, e vou limpar a lavatudinha. E daqui a pouco eu volto, que eu vou fazer aqui uma cobertura, gente, de morango com leite condensado. E ainda vou colocar esses granuladinhos aqui em cima do meu bolo de festa, feito pela primeira vez com a minha batedeira. É a primeira vez que eu tenho uma batedeira, tá, gente? Por isso que eu tô ficando tão boba assim. Mas agora eu vou limpar ela, que já tá me dando pânico aqui de ver ela toda suja. Vou limpar ela e já volto. Voltei, gente. Olha aqui, o bolo ficou pronto. Já tá prontinho aqui, esperando. Eu fiz aqui com essa forma que tem o buraco no meio, gente. Porque é um bolo simples, mas eu vou botar uma coberturinha aqui. Ele tá bem quente, acabei de tirar. Bem quente não. Eu deixei esfriar só um pouquinho, mas eu tô botando a minha mão aqui. Tá bem quente onde que tava a forma. Aí eu vou fazer uma cobertura, porque eu tinha prometido pra filhotes fazer um bolo de festa pra ele. Esse daqui é a versão festa, né? Aí eu vou colocar leite condensado. Tinha uns morangos hoje vendendo aqui no hortifruti do meu bairro. Eu comprei um pacotinho de morango. Aí eu aqui piquei esses daqui, que é onde eu vou colocar o leite condensado. Pra poder ir lá no fogo, dar uma misturada, fazer aquele creminho assim, na cor do morango, né? Vermelhinho. E eu separei uns aqui pra me colocar por cima. Mas só que filhote, gente, ele quer, porque quer esse granulado. Granulado aqui. Confeitos granulados. Que a gente comprou no mercado outro dia, que a gente foi fazer compras. Eu comprei tanto o escuro quanto o colorido, mas ele cismou o que ele quer. Então vai agradar a criança, né? Vou colocar um granuladozinho aqui por cima, mesmo fazendo a cobertura de morango. Então vamos lá, vamos fazer. Vou lá colocar o leite condensado aqui. Pra tá finalizando. E, gente, eu já tenho uma opinião formada a respeito da batedeira. Mesmo tendo usado ela apenas uma vez, eu já tenho uma prévia, assim, do que eu achei dela, tá? E no final eu vou falar pra vocês. Bom, gente, voltei aqui agora com a cobertura que eu vou colocar em cima. Eu só vou colocar, gente, porque tá muito gostoso. Porque eu não gostei da textura que ficou. Eu acho que ele ficou assim por conta do morango, né? Eu coloquei, realmente eu coloquei morango. Mas tá muito gostosinho. Então eu vou colocar assim mesmo, tá? E tá aqui o bolo. Vou colocar aqui a cobertura. Vou colocar ali o granulado que eu tinha falado pra vocês. É difícil falar granulado. Mas é isso, gente. Tô super feliz, tá? Com a minha batedeira, né? Uma coisa simples, mas que eu não tinha. E que agora eu tenho. Tá ali minha batedeira. Só tenho que dar uma organizada aqui na minha cozinha, gente. Pra saber onde que vai ficar a batedeira. Mix, né? Que eu tenho mix ali também. Tem aquela geladeirinha ali, ó, gente. Que eu não tô utilizando ela porque gasta luz, né? Mas ela dá uma geladinha também. Quando eu tiver um carro novo, né? Quando eu trocar de carro. Se Deus quiser esse ano, talvez isso aconteça. Aí eu vou deixar ela no carro. Porque ela também tem aquela parcezinha de colose de desligar no carro. Porque quando a gente sair, a gente coloca alguma coisa gelada. E mantém resfriado. Tenho também ali aquela sanduicheira. E são esses os meus eletros, gente. Aí aqui, ó, tem um liquidificador. Um espremedor de frutas. E só. É isso que eu tenho. Tenho micro-ondas. Que graças a Deus consegui comprar também o micro-ondas. Então, agora eu tô muito feliz com a minha batedeira nova. E vou aqui, já terminar aqui o bolinho. Pra finalizar o vídeo pra vocês. Gente do céu. Olha isso. Que delícia que ficou. Valeu super a pena, gente. Esse primeiro bolinho que eu tô fazendo aqui. Com a minha batedeira mondial. Né? E foi a pedido de filhote, claro. Se não, eu não iria fazer. Ou talvez fizesse mais um mais simples. Então, eu fiz esse bolinho aqui. Vai ser de presente pra ele. Né? Que é a razão da minha vida. E muito feliz aqui em compartilhar com vocês um pouquinho dessa batedeira. E eu vou falar aqui pra vocês as minhas conclusões a respeito dela. Como foi a primeira vez que eu usei, pessoal. Eu achei que ela deixou muito cremoso. Coisa que quando eu fazia os bolos, né? Aqui pra casa. Que eu batia no mix. Não ficava tão cremoso assim como ficou na batedeira. Então, esse já é um ponto positivo. E foi muito rápido. Muito rápido. Mesmo fazendo só um pacotinho. Com o mix, eu tinha que bater bastante. Até ficar daquela forma. E nem ficava daquela forma que vocês viram aí. Então, foi esse ponto positivo. Por ter sido bastante rápido. Né? Apesar de que eu nunca tive batedeira. Então, eu não posso falar pra vocês que... Nossa, as batedeiras realmente é rapidinho que se bate um bolo. Então, não sei. Não sabia. Foi muito rápido. Ficou muito cremoso. E agora... E o que eu vou fazer? Agora eu vou partir, pessoal. Agora eu vou partir aqui esse bolo. Muito feliz da vida. Pra gente ver como é que ficou dentro. E ter mais uma opinião aqui a respeito da batedeira. Mas com certeza eu vou fazer outras receitas. Já pedi aí a ajuda de vocês. Não deixem de me mandar receitas que são feitas com batedeiras. E coisas fáceis, tá, pessoal? Dentro da minha realidade. Que eu também não tenho muitos ingredientes assim... Mirabolantes aqui em casa, não. E até onde eu moro também é bem difícil de encontrar as coisas. Mas se vocês tiverem receitinhas que vocês façam aí na batedeira de vocês. Me mandem. Inclusive, estou pensando em fazer um pão. É. Isso mesmo. Vou pesquisar uma receita de pão bem facinho. Pra mim fazer e passar aqui pra vocês. Tá legal? Então é isso, gente. Já deixa o joinha aí pra mim. Deixar mais feliz ainda do que eu já tô com a minha aquisição aqui. Eu tô falando a marca. Tô falando o modelo. Mas não é público, gente. Não ganhei. Foi comprado mesmo com suor. Com trabalho. E não tem nada de publicidade aqui. Mas tô falando pra vocês que eu gostei bastante. Com o tempo, com certeza, eu vou voltar fazendo vlogs. Fazendo vídeos. E dou minha opinião mais uma vez falando a respeito da batedeira. Tá bom? Agora vamos lá que eu vou partir esse bolo pra mostrar pra vocês. Vem comigo. Bom, pessoal. Agora chegou aquele momento bem legal que é de cortar o bolo. Pra gente ver, né? Vou botar aqui uma fatia bem generosa. Que é pra gente ver como que ficou. Vou segurar aqui, tá, gente? Olha. Aqui na caia. Olha. Ficou assim. Assim que ficou. E agora a parte mais importante, né? Vou provar aqui. Vou provar aqui o bolo pra ver se ele ficou fofinho. Mostra pra vocês. Olha, gente. Tá bem fofinho. Tá bem fofinho. Mas não tá aquele fofinho despedaçando. Deixa eu mostrar aqui uma parte aqui da parte branquinha. Não tá aquele fofinho despedaçando. Ficou muito bom. Essa nata planta também é muito boa. Então, meus amores. Agora eu vou finalizando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um mega beijo. Tchau. Fiquem com Deus. Gostei bastante também de ter utilizado aqui pela primeira vez a minha batedeira nova. E é isso, gente. Mais um dia. Um beijo. Tchau. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.